Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí da nossa série sobre o mercado de opções eu sou Leonardo Dutra na lista de investimentos se você ainda não me segue lá nas redes sociais me segue agora entra lá no YouTube Leonardo Dutra tem muito vídeo sobre o mercado de opções lá também tem o meu Instagram Leonardo DSG me segue lá também todos os dias eu tô colocando conteúdo novo então nesse vídeo aqui eu vou estar falando de uma das variáveis mais importantes que a gente acaba olhando no mercado de opções para estar montando as nossas estratégias nessas variáveis são super importantes para a gente entender qual o comportamento do preço da opção diante da mudança das variáveis do mercado então a gente viu no vídeo passado o que que era o modelo de Black and Shows e no modelo de Black and Shows a gente tinha ali entravam cinco variáveis que é o strike da opção o valor de exercício o tempo que falta para o vencimento das opções a gente tem a taxa de juros a volatilidade e a gente tem o preço do ativo e aí você joga na fórmula ele vai te dar o que a gente chama de preço teórico da opção se você for pegar essa fórmula e você for fazer as derivadas parciais para entender qual o comportamento de cada mudança dessas variáveis no preço da ação ele nos dá as variáveis gregas que é o que a gente vai ver justamente aqui agora então já vou pular aqui para a plataforma para o Profit Chart que eu tenho essa tela aqui e a gente vai pegar título de exemplo algumas algumas variáveis tá a gente vai estar pegando aqui ó como exemplo essa Petri D157 então a Petri D157 ele tem um preço de exercício de 15 reais e setenta centavos beleza 15 reais e setenta centavos e aqui eu tenho ó as variáveis gregas delta gama teta o vega e o ro então a gente vai ver cada variável dessa daqui bom o que que é o delta o delta ele me diz a variação da opção da opção para cada um real de variação no ativo então por exemplo eu venho aqui na plataforma eu vou pegar aqui justamente a Petri D157 que me diz que tem delta de 52 centavos então ele diz o seguinte se a Petrobras subir um real atual essa opção vai subir 52 centavos e o que que acontece as opções que estão no dinheiro ATM são as opções que tem o delta mais próximo de 50 centavos quanto mais próximo do vencimento mais próximo esse valor vai ficando aí de 50 centavos se a gente for olhar aqui ó você vai subindo vai vendo que as opções que estão mais dentro do dinheiro elas têm a tendência de valorizar de maneira mais proporcional ao preço do ativo então pegar aqui um delta que é quase um real ele me diz que se a ação variar um real a opção varia um real também e quanto mais fora do dinheiro mais próximo de zero vai vai ficando aqui também e esses valores eles se intensificam quanto mais próximo do vencimento então tende as opções que estão dentro do dinheiro tendem a ter o delta mais próximo de um real conforme vai se aproximando do vencimento e as opções que estão fora do dinheiro tem o delta mais próximo de zero conforme vai se aproximando do vencimento a gente tem aqui a segunda variável que é o gama então o gama ele vai me dizer basicamente quanto vai variar o delta então se eu for pegar aqui também petri d157 que tem gama de 25 centavos ele me diz o seguinte se a ação subir um real a opção pelo delta vai subir 52 centavos e o gama ele me diz que essa opção aqui se a ação subir um real vai ficar com delta próximo de ali na casa dos 77 centavos mais próximo ali de 78 centavos então o que acontece essas opções que tem o maior gama acabam sendo as opções as opções mais explosivas se ela sobe um pouco ela já ganha muito delta e me diz que essa opção essa opção ela vai variar muito de acordo com a oscilação da ação então esse delta aqui ele é uma medida para entender se a opção está muito explosiva ou não o que acontece com gama com o passar do tempo quanto mais próximo do vencimento as opções que estão no dinheiro então se o mercado fechou ali a 1570 se eu pegar essa opção que tem strike em 1570 ela está no dinheiro atm então elas terão maior gama e esse gama ele se intensifica ele aumenta conforme vai se aproximando do dia do vencimento também a nossa terceira variável é o teta o teta ele me diz o quanto a opção varia pelo passar do tempo o quanto ela perde de valor extrínseco essa opção então vou ver o seguinte aqui ó a gente tem uma opção você vai ver que basicamente todas as opções na compra seco na compra de uma opção ela tem o teta negativo o que que significa isso significa que para cada um dia que passa eu tô vendo aqui no apetre d157 ela tem um teta de 15 centavos quase 16 centavos ou seja hoje ela fechou basicamente ele é 38 centavos e se perder com o passar de um dia ela vai perder 15 centavos ela vai desvalorizar 15 centavos o teta ele é muito maior conforme o vencimento das opções ela se aproxima então você tá pensando em fazer uma compra seco que a gente vai ver depois nas estratégias que é basicamente uma compra de uma opção você vai ver que o teta é quanto mais próximo do vencimento maior e é interessante que você busque as opções que estão mais longas por quê? porque a desvalorização dela a perda de gordura dessa opção pelo passar do tempo ela é bem menor então quando você pega uma opção que ela é bem longa você vai ver você vai ver que o teta dela aqui é muito maior se a gente for pegar aqui uma opção deixa eu ver com 464 dias para o vencimento uma opção que custa basicamente está aqui uma opção que custa que o último preço ali de cotação foi R$1,40 a desvalorização dela pelo passar do tempo está ali de um centavo e tem opções que chegam até menos de um centavo então essa opção ela tende a desvalorizar menos quando está longe do vencimento então vai fazer uma compra seco de opções fique bem atento ali ao teta e principalmente quanto tempo falta para o vencimento porque esse valor se intensifica a gente consegue montar estruturas também que a gente chama de teta positivo que a gente faz o que? a gente coloca o tempo ao nosso favor ou seja, para cada dia que passa a gente não perde dinheiro, a gente ganha então há estruturas e opções que a gente consegue fazer isso sim bom, depois a gente tem aqui a variável Rho que é menos utilizada a Rho ela me diz basicamente o que acontece com o preço da opção para cada ponto percentual de variação da taxa de juros então se a taxa de juros variação do preço da opção pela mudança da taxa de juros então se a taxa de juros cair ali um ponto percentual a gente vai ter basicamente a mudança aqui de seis centavos ali para essa opção vai ser basicamente a variável menos utilizada também então a gente acaba não dando tanta importância para essa variável agora uma variável muito importante que é a vega e talvez uma das mais utilizadas vega ele me diz o que que acontece variação do preço da opção pela pela variação ou pela mudança pela mudança da volatilidade não é volatilidade histórica vou falar mais isso em outra aula é a volatilidade implícita a volatilidade que os players esperam para o preço para o mercado para as opções então às vezes você tem assim uma opção que a gente pega ali por exemplo a gente tinha ali a Petrobras as opções da Petrobras com a volatilidade implícita girando ali em torno de 22% e aí veio o Covid o que que aconteceu essa volatilidade implícita ela saiu de 20% e foi para 100% então ele me diz justamente isso daqui ó pra cada ponto percentual de volatilidade a opção valoriza 55 centavos então isso aqui é uma medida muito importante porque eu sei que se eu tô numa opção que tá com a volatilidade de baixo essa volatilidade estoura essa opção ela valoriza muito imagina ali no caso do Covid que a gente teve 80 pontos percentuais ali na oscilação na variação da volatilidade então se eu pegar aqui 80 pontos percentuais vezes ponto 55 se a volatilidade estourar de hoje pra amanhã essa opção ela valoriza basicamente nessa proporção aqui tá então cada ponto percentual de volatilidade cada 1% de volatilidade a opção ganharia 55 centavos né então é um valor bem significativo tá é essa condição acontece também porque o vega ele vai se intensificando quando vai se aproximando do vencimento aqui das opções então é uma variável bastante utilizada por que que é bastante utilizada porque tem operações que a gente chama de compra de volatilidade então você neutraliza o delta ou seja você corta o efeito direcional da operação e você fica exposto somente a volatilidade então o que a gente chama de você tá comprando volatilidade pura então as vezes você compra volatilidade pura o mercado estoura ali na volatilidade e você ganha muito apenas com a oscilação da volatilidade bom então essas são as variáveis gregas a gente entendeu como é que elas funcionam como elas funcionam com o passar do tempo também então é muito importante principalmente a volatilidade pra você entender se você vai comprar volatilidade se ela estiver baixa é uma coisa se você comprar volatilidade ela estiver alta e cair vai ser outra coisa também a gente pode trabalhar com outras estruturas tem estruturas que vão neutralizar quase que neutralizar totalmente o efeito da volatilidade onde a gente deixa o vega bem próximo de zero a gente vai estar falando um pouquinho mais disso depois espero que você tenha gostado aí das variáveis gregas e vamos pro próximo vídeo tchau tchau tchau